A atual bicampeã brasileira, categoria elite da Confederação Brasileira de Ciclismo, a equipe Ribeirão Preto Botafogo quer agora se despontar também nas categorias de base. O time que já tinha algumas jovens promessas, a partir deste ano mudou de vez a filosofia. A ideia agora, além de manter a equipe elite entre as melhores do Brasil, é ser um celeiro e fazer em casa seus futuros atletas. A questão é de ano passado, nós começamos com três atletas, fizemos uma seleção duas semanas atrás para captar novos talentos e conseguimos hoje, num total entre infanto, juvenil e elite B, que são os juniors, 18 até 23 anos, um total de 20 atletas. Nós estamos muito felizes e esperamos ano que vem aumentar ainda mais o número de praticantes desse esporte aqui. Muito difundido na Europa, o ciclismo ainda dá as primeiras pedaladas no Brasil, principalmente se falando em categorias de base e formação de novos atletas. O ciclismo de base hoje, eu acho que em todos os países, principalmente na Europa, o principal foco deles são as categorias de base, formando os atletas. Só que lá eles usam uma metodologia um pouco diferente da nossa. Eles trabalham mais usando a diversão das crianças, para eles possam desenvolver o gosto pelo esporte. Hoje a gente trabalha um pouco mais dessa forma, deixa o menino se divertir um pouco mais com o esporte, sem tanta cobrança nesse início, para depois, quando chegar o momento certo de definir se vai se profissionalizar ou não, começar as exigências que o esporte de alto nível exige deles. E os resultados já começam a aparecer. Destaque para a Gabriela Martins, líder da categoria juvenil da Copa São Paulo de ciclismo, e Marco Antônio Azevedo, que ficou em quinto lugar na categoria júnior da Volta do ABC. A gente tem um material humano bacana, tem alguns meninos que já estão no ciclismo há mais tempo, por causa do Marcos Azevedo, e o Ítalo, que é a nova contratação da Escola de São Carlos. São dois meninos muito bons, aposta certa para a categoria principal, já daqui a um ano e meio, dois anos, talvez já possa estar complementando a equipe principal. E temos um menino muito bom também, um infanto, João Henrique Scarante, que o menino nasceu para o esporte. Com pouco tempo de treino, ele já é o vice-líder do campeonato da Copa São Paulo na categoria infanto-juvenil masculino. E a nossa feminina também, Gabriela Martins, que é líder da Copa São Paulo, categoria juvenil feminina também, uma promessa para a elite do ciclismo feminino no Brasil também. Quem sonha em ver as jovens promessas brilhando com a camisa principal da equipe, e quem sabe até mesmo representando o Brasil, é o coordenador da equipe Ribeirão Preto Botafogo. O olhar agora é muito forte para essa categoria. Já temos, inclusive, atletas subindo da base para a elite, em algumas competições participando junto. É importante que, desde a tenridade da juventude, eles possam entender que ser atleta, no caso do ciclismo, especificamente falando, não é só por simplesmente sair pedalando. Envolve diversas situações, além de disciplina, trabalho com alimentação, trabalho psicológico, enfim. São todos esses detalhes que farão diferença na sua fase de profissionalismo na modalidade. O próximo desafio para os meninos de Ribeirão Preto está agendado para o dia 9 de novembro, na etapa de Gavião Peixoto da Copa São Paulo de Ciclismo. O próximo desafio para os meninos de Ribeirão Preto está agendado para o dia 9 de novembro. Legenda Adriana Zanotto